E aí galera do Youtube, tá começando mais um programa de Frente com o Mineirinho na 22 E hoje vamos trazer aquele moleque que vem sendo o fenômeno das vinhetas nos bailes de Belo Horizonte Que se expandiu pra Minas Gerais e vem se expandindo mais ainda pros fluxos de São Paulo Então se liga que logo mais, tamo aqui com ele fazendo aquela mega entrevista bolada E não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, comentar, manda suas perguntas aí Nesse vídeo, fala um artista que você gostaria de ver aqui sendo entrevistado como convidado Vai que arruma né? O programa vai aoar todas as quinta-feiras como vocês já sabem Com participações especiais de MCs, DJs, dançarinos, empresários e a rapaziada da 22 Music E pra começar o programa de hoje então, vamos começar com eles dois Um MC, um DJ, que vem fazendo um trabalho bacana Tocando em vários bares de comunidade, em várias resenhas de Belo Horizonte Brota mais então, MC Rapista Cola aí meu camarada E aí DJ D7 No grau aí rapaziada, no grau Tudo na sua parte Tamo junto com aquele naipão Então mano, como é que vocês tão? Ah mano, de boa e tranquilão, tá ligado? Só rarralão Suave, suave Só na suavidade Suave, tranquilo Mano, quanto tempo vocês tem de carreira, pai? Ih mano, eu sou DJ e tem dois anos, tá ligado? Mas que eu sei produzir há menos sete meses Suave E você, Alas? Ô, eu tô na caminhada aí mano Já desde moleque, tá? Mas que eu comecei a botar a cara mesmo já tem uns quatro anos De Rocha, desde moleque nós conhece, né mano? De Rocha, desde moleque Desde os oito anos de idade De Rocha, eu já vi você produzindo desde molequinho já ficava na vontade Desde o bato da minha mãe lá, pai Ah, olha Engraçadão Mano, quantos sonhos de clã de vocês já teve? Ah mano, já tive um bocado aí, já até perdi as contas já, mano De seis em seis meses em cada um, moleque polêmico Ou menos, né mano? O que você arruma, cara? Vai, perco, esqueça a senha Aí os caras de uva, altas treta Mas hoje, hoje mesmo tem dois, tá ligado? Pode ir ver Rapista, você se inspira em alguém, mano? Pô, eu me inspira em várias pessoas, tá ligado, mano? Tipo assim, até você mesmo, eu já me inspirei Chegando, você produzindo Eu ficava vendo os camaradas cantando Já ficava no Quero cantar também E já vários outros artistas também Que eu grato de fragar cantando Tanto no rap, no reggae E em outros estilos também Que eu grato de fragar Então, eu me inspiro bastante nos artistas que eu gosto Tá certo? E D7, antes de você começar a ser DJ Você já se envolvia com funk, né mano? Ô mano, já eu me envolvia com funk Tanto quando eu era MC, né Mas acabou que não deu certo Aí eu comecei a mexer com o evento, né Fazer umas festas Pestas do meu aniversário Essas paradas Essas festinhas bombadão Ô mano, tá ligado Já fiz até festas Você conhece no casarão aqui Rapaziada que conhece e sabe Aí eu virei DJ, né mano? Aí tamo aí tentando Ganhar a vida aí, né? Você se inspirou em alguém, mano? Ô mano Vários DJ bravos aí, né Zé? Mas tá sendo Assim, pra mim Melhor, mano Tá sendo Yuri Martins Meio que o cara bravo Meu sonho Produzir igual ele Tá ligado? Tá certo E rapista Tá rolando Você dá uma palhinha pra onde, mano? Cantar uma música que você já tem E uma nova pra balançar? Ué, tem É claro Tem aquela que eu lancei Com MC Smoke Daqui é Naip Tá lá no YouTube Lá no som de clúrgica É assim, ó Sacanagem, putaria Hoje ela é bem legal Falecendo cabuceta Esfregando no meu pau Falecendo cabuceta Esfregando no meu pau O rapista que te pega Que te deixa no grau O Smoke que te pega Que te deixa no grau Vai descendo Vai Mas sabe o que é E a nova? E a nova? Oi, tal Tem uma nova aqui, ué Que eu tô pra dançar Tá até escrito Só escrito aqui Lacei, lancei, lancei Eu lembro na produção, hein, rapaziada Mano, já tem uma produção Que você mais grada, mano Ô, mano Tem várias aí que eu gravo Pra caralho, lembro Tem uma bolada Tá pra sair aí Com MC Smoke Mendo 150 BPM Braba Mas é que eu tô me esperando Que eu tô Curtindo pra caralho Meu é Meg Brazante Do MCGW Que essa tá foda Meu, mano Eu me bravo Demorou E só Semana que vem Se pá Tem a 250 BPM lá Pra amar lá também Rapaziada Quem curte Tá sério Confere lá E aí, rapaz Tu tá na conta já? Então Tem essa daqui, ó Desse jeito Eu fico louco Desse jeito Tá muito legal Vai descendo Com a bunda Subindo Desfregando Tá ligado? Tá ligado? E Instagram Diego Matheus E esse é o Pique Já já vamos chamar ele Moleque que vem Se do fenômeno Das vinhetas Em várias partes Do Brasil Tá ligado? Tá ligado? Moleque tá fácil não Moleque tá difícil Tá difícil Arrumar uma vinheta dele Vamos chamar ele então Vamos chamar ele então Cadê? Cadê? É Não sei como é que eu chamo ele Eu tô na dúvida De como é que eu chamo ele Se eu chamo ele De MC Pitico Chamo ele de Pitico Moleque vinheta Não sei, não sei, não sei Mas cola ele Cola então Moleque vinheta Mano Pitico Cola com o lado Mano Tudo na tranquilidade, mano? Bom, graças a Deus Como é que você tá, Jó? Mano, a vida dele Bora Conta essa história aí, mano Eu não sabia como é que ele te chamava Você era moleque vinheta Pitico MC Pitico É Praticamente antigamente Você me chamava De Mano Pitico Mano Pitico Esse moleque é das antigas Pode falar, meu mano Mas então Era MC Pitico Pitico Era Mano Pitico Não Como é que é hoje em dia? Moleque vinheta Moleque vinheta Mas e essa história de MC, mano? Tá, veio do nada Veio do nada? Vou pedir uma palhinha daqui a pouco, hein? Quero ver, quero ver Mano, então conta aí como é que começou Foi uma brincadeira Conta aí, conta aí, pô Certamente foi... Eu estava aí no estúdio De repente De repente Deu na ideia de Ó Zé, não tem vinheta nenhuma Os caras só estavam usando vinheta antiga Daqueles caras lá Ei, esse é o Mano Baru, mano Eu não ganhei doida E tipo A forma que eu tinha de ganhar alguma coisa Então fazer alguma dimensão Que eu tinha a mente Eu dançava essas paradas assim Você era dançarino também, né, cara? Ah, moleque Aí eu dançava Aí acabou A dança foi acabando E veio essa parada de montagem Aí tinha que lançar uma coisa diferente Eu fazia vozes As paradas assim Eu fazia vozes diferentes Não, eu lembro de uma sua ideia antiga Que você fazia da galera lá do Scooby-Doo Você fez uma com a 22? Tem como você lançava aí? Tem, hein? Então lança ela aí, Dom Ótimo Vamos lá pra 22 Music Focou? É a 22 Music Segura Scooby-Doo Tá legal, né? Esse aí é o moleque vinheta Moleque vencido Sensação Todo mundo quer uma vinheta Lança aquela Original da 22 Todo mundo já ouviu essa Aí, novinha Isso é 22 Music Pra caralho Tá ligado Tá ligado Se você já curtiu um baile Já ouviu essa Ó A voz aí Tá ligado Moleque é bravo Mano Então canta aí um pedacinho de sua música aí Pra gente Pra não ouvir o paciente O que tá na mídia aí Com o DJ aí Na mídia aí O DJ e o Thiago FB É uma que eu soltei É... Tipo... Lembranças de infância? Que é o nome dessa música? Aí eu canto assim Tava lembrando esses dias Brincadeira de criança Confesso Deu boa saudade Das novinha da infância E agora tá de maior Mudou muita coisa As que brincava de adolescência Só quer sentar na rua Então vem que vem novinha Brincade pega pé Quando tiver no escuro Te mostro minha cobra certa Vou mandar esse recado Porque eu sou sujeito morre Brota, brota aqui em casa Pra fazer um pique-esconde Brincadeira de criança É brincadeira de joga-bota Mas prefiro mil vezes Te sou cacar minha piroca Então desgostosa Desgostosa Se quiser sentar de novo É amanhã depois da história Tá É lembrou a infância inteira Pique-esconde É, joga-bota Joga-bota Foi com a mente longe Foi com a mente longe De verdade Mano Você tem quanto tempo de carreira? Junta tudo Junta tudo MC DJ Dançarino 7 anos DJ você não é não, né? Pense em você? Não Hum Só o moleque lindo também Mas é isso aí, mano Dá um papo então Nas suas redes sociais Mas geral fica te seguindo lá no Instagram No Twitter Aí, pra mim seguindo lá no Instagram É mlkvinheta Arroba mlkvinhetaoficial Tá ligado, né? Lá no meu Facebook Não tem jeito, né? Meu nome Tá ligado? Aquele nome muito feio que eu tenho É Pio Neto Você vai encontrar lá Tá lá Pio Neto Feio E tem minha página também MLKvinhetaoficial Você vai achar lá Que é moleque vinheta Você vai achar lá na página Tem feito, tem uma agenda aí pra estar divulgando pra galera Um baile mais recente aí Baile mais recente? Eu botei dia 15 Lá no São Benedito O poderoso Dia 15 de abril É legal, né? Vai tá lá E esse é o papo Fica ciente, então Continua seguindo as redes sociais aí Da 22 Music No Instagram 22 Music BH No Twitter 22 Music BH E no Facebook Bota lá 22 Music Nova Era Fica por dentro de todos os assuntos que tá rolando E o papo é esse 22 Music pra caralho Mano, pra final nosso programa de hoje Tem como você mandar só aquela vinheta de novo? Isso é 22 Music pra caralho Isso é 22 Music pra caralho Esse é o papo, hein?